Salve, crafters! Beleza? No Minecraft a gente com certeza tem a maior liberdade pra construção que já foi vista na indústria dos jogos. Porém, não é todo mundo que é o Oscar Niemeyer que sabe fazer aquelas coisas absurdas no game. Por isso hoje a prota veio ao resgate, com um guia fácil e rápido pra você poder construir a melhor casa do Minecraft, com tudo que você precisa. E o melhor de tudo é que os recursos pra fazer ela são bem poucos, então você vai conseguir construir ela já no primeiro dia do game. Então chega de papo, já vai deixando seu like e vem com a prota! Tchau, tchau! 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 Por hoje é só, pessoal. Um abraço e nos vemos na próxima. Falou!